Procuradoria ordena a detenção de quatro agentes da polícia da 3ª Esquadra na Beira. Oficiais encontram-se em prisão preventiva enquanto o processo crime segue os seus trâmites legais. A Procuradoria da cidade da Beira tomou conhecimento da invasão da 3ª Esquadra que o culminou com a fuga de oito detidos, tendo enviado a magistratura à fé da jurisdição da subunidade policial que visitou na tarde desta quinta-feira o local para inteirar da situação. A ação resultou na detenção de quatro oficiais que se encontravam de serviço no momento do crime. José Curado, procurador-chefe da cidade da Beira, avançou em exclusivo Miramar que já existe um processo que visa responsabilizar criminalmente os agentes envolvidos. Os oficiais encontram-se em prisão preventiva enquanto o processo crime segue os seus trâmites legais. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.